Música Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Tocantins. A tarde ela viaja para a cidade de Araguaína, onde entrega casas populares. Serão entregues mais de 1.700 unidades habitacionais que foram construídas em parceria com o município. O loteamento conta com ciclovias, creche, escola, posto de saúde e posto policial. Ao todo serão beneficiadas 6 mil pessoas. O retorno da presidenta Dilma à Brasília está previsto para a noite de hoje. Carolina Rocha, direto do Planalto. Música 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 Música